Capitãozinho Fala, Lílis, tudo bem com você? Fecha a porta aí, isso, vem Já, já fechei, tá fechadinho, tá amor? Senta aqui, vamos conversar aqui E aí, tudo bem? Ótimo Ó, senta aqui do meu lado aqui, ó Coronelzinho, sem piada, né? Não, pera aí, é pra sentar aqui Se fosse pra fazer piada, eu ia falar Senta aqui na minha pistola, gente Pô, você me conhece Mas o assunto com você é muito sério Vamos conversar aqui, tá ok? Fale, coronel, fale Ô, meu camarada, é o seguinte Vai rolar a votação domingo, né? O Brasil inteiro vai estar na frente da TV pra ver, tá ok? Gente, nós vamos pegar o horário do Faustão e do Fantástico Olha que mídia isso Pena que o Silvio, ele não aderiu, né? Que a gente ia pegar a audiência lá do jogo dos pontinhos E o resultado da votação ia sair juntinho com o resultado da Telecena, né, já? Amorzinho, fala qual que é o seu plano que eu tô curioso É, ô, já, pra ser sincero A gente precisa acirrar mais a nossa guerra, tá ok? Serão centenas de deputados querendo aparecer, né? Mandando abracinho pra família Pra Deus Pra Xuxa, tá ok? A gente precisa fazer alguma coisa Pra gente aparecer mais do que eles, concorda? Bolso, você não sabe o bafo que eu descobri Mas tem um que vai mandar abraço pra neta E nem neta ele tem, olha isso Inclusive eu tive uma ideia agora aqui Você podia, pra da mídia Me chamar de viadinho vendido Ah, isso aí não, Willis Isso não Não? Tosta borda Engolidor de churros Bumbumzinho guloso Esse é bumbumzinho guloso, não? Não, olha só Isso aí já é batido, né? Tem que ser alguma coisa mais forte, tá ok? Eu posso falar que você é fascista Eu tenho, inclusive, uma entonação boa Você é fascista Você é fascista Se eu falar assim, eles vão convencer todo mundo Não? Ah, mas isso aí já tá batido, tá ok? Até porque 90% da população Não deve nem saber o que é fascista, né? Deve achar que fascismo É alguma coisa fácil, tá ok? Não vai dar certo Essa foi boa Não, e você não sabe Aquela história que a gente criou no avião, lembra? Até hoje me gera clique aquilo Eu tava até pensando Em tentar fazer um vlog, né? Porque eu fiquei muito conhecido na internet Capitão Capitãozinho Vou ser sincero com você Sabe que eu conheço Vlog é coisa de viadinho, né? É, não sei, João E se você, de repente Me chamasse de matador de aluguel Assassino de minoria Mas tem uma que é boa Que eu vi outro dia Que é Rambo sem calças, ok? O que você acha? Isso aí da mídia Inclusive, eu pensei um bom pra você Você poder me chamar de abortista Me chamar de pedófilo Pedofilia Você poder brincar com isso Ah, pedofilia é bom Eu não sei se você se lembra Mas teve aquele meu vídeo Do kit gay Arrasou Bolso Bolso Você arrasou É isso É isso Inclusive Já tem até um cara me imitando Mas eu fico meio perturbado Porque ele me faz com a língua presa Que absurdo isso, né? Você não sabe Eu soube que essa semana Apareceu um me imitando Num vídeo junto com você Isso é a glória Eu até vou fingir que eu não gostei Mas é a glória Ó, Jamais não podemos deixar a peteca cair Precisamos pensar numa coisa bem forte Bem foda, tá ok? Inclusive Eu tô sabendo que eu vou votar Primeiro que você Faz assim Eu tive uma ideia Você poderia fazer seu discurso E elogiar um torturador Bem filho da puta Inclusive você pode pedir pro seu filho Imitar a metralhadora também Aliás O seu filho É uma delícia, hein? Ah, vai, vai Não, vai, vai Vou mudar de assunto Meu filho é casado É, já sei E se você mijasse na minha cabeça, hein? Não, urinar não dá Eu tenho o probleminha do decor Outra coisa Eu não consigo fazer pipi em público Não dá Eu me travo todo Quando tem alguém do ladinho Por isso que quando eu vou no banheiro Eu vou bem, não dá direito, né? Pra ninguém me ver É, realmente Não vai dar certo Eu tava pensando também Em você cuspir em mim Até isso Eu queria saber de você Você cospe Ou você engoje? Então